Que tem o handbag? Que tem o handbag? Que tem o handbag? Que tem o handbag? Posso andar para ti? Anda em frente, salse. Que tem o handbag? Com óculos ou sem óculos? Com óculos. Sempre com o casaco, não é? Acho que eu ponho ao capucho e depois tiro. Não? Não, ainda está bem da lente. Mas posso ir andando devagar e depois acelerar. Ok, mais uma. Olhar para o frente. Está bom? Espera aí, não estou conseguindo. Está bom? Ok. E aí Hoje em dia! Hoje em dia! Hoje em dia! É demais. Pode, continua. Ah, tá zeki! Achei Legenda Adriana Zanotto